Rafael, como CIO da Secretaria de Saúde, qual é o seu maior desafio? Meu maior desafio como CIO da Secretaria de Estado de Saúde é justamente mostrar como que a tecnologia pode estar associada às áreas finalísticas. Porque envolve uma questão de cultura organizacional que já está sólida há muito tempo. Então eu preciso ter essa habilidade de mostrar para as áreas como que a TI pode trabalhar em conjunto para melhorar o serviço daqueles servidores que automaticamente com essa transformação até mesmo de mentalidade desses próprios servidores, levar um melhor serviço para o cidadão. Seja da digitalização de serviços de saúde, seja com a automatização dos dados onde que eu vou conseguir gerar mais insights mais rápidos para tomar decisões mais rápidas Então o grande desafio é justamente quebrar essa cultura e colocar a TI não só visto ali como, né, tradicionalmente como os caras da informática e pensando mais em estar junto com as áreas técnicas para poder evoluir esses serviços. O que mais te pressiona hoje? A possibilidade de um ataque hacker e os dados vazarem ou a pressão por usar a inteligência artificial generativa? Na saúde, a segurança é primordial porque além de trabalhar com pessoas, né, são dados pessoais, também são dados sensíveis que a saúde trabalha. Então é muito importante que a gente tenha uma integridade com essas bases de dados, de sistemas tanto que hoje, na Secretaria, o nosso principal projeto é justamente essa transformação e evolução tecnológica porque quando você tem muitos legados nesse ambiente, acaba que ficam vulneráveis. Então é muito importante que a gente mantenha toda essa integridade, esse ambiente resiliente para que a gente não possa sofrer esse tipo de ataque cibernético que é cada vez mais comum, cada vez mais inteligente, cada vez mais penetrável se a gente não tomar atenção a todas as camadas. O teu cuidado na área de TI é manter o sistema ligado ao mainframe junto com a plataforma baixa, é isso? Exatamente. Também tem as mainframes até hoje e também tem alguns sistemas legados que são bem legados até que foi desenvolvido por algum servidor que tinha alguma habilidade. Então é justamente, né, fazer esse trabalho e ver o que a gente consegue transformar para uma tecnologia mais recente para que a gente possa mitigar essas questões de segurança. E a pressão pela IA generativa? É bastante. Depois que deram na mão do usuário o poder da IA, a pressão é muito grande. Então quando eu converso com os diretores, né, os gestores da educação, perdão, da saúde como um todo, eles sabem exatamente o que eles querem utilizando a inteligência artificial. Mas primeiro, como CIO, eu tenho que mostrar o que precisamos fazer. Então hoje na Secretaria de Saúde tem um trabalho de base muito grande que precisa ser feito. O primeiro deles, governança de dados. Pegando o Gartner, que é uma das principais advisors do mundo, fala que 70% dos projetos de inteligência artificial não serão bem sucedidos por não ter uma governança de dados muito bem definida. Então nós estamos trabalhando na governança de dados. Estamos trabalhando também na alfabetização dos servidores, porque quem vai lidar com os dados são esses servidores das áreas técnicas. Portanto, a gente está fazendo um trabalho e vai iniciar agora, a partir do dia 15 do 7, a jornada que vai durar cinco meses e serão os primeiros servidores com essa transformação com a parte da alfabetização de dados. E eles vão ser treinados? Você contratou uma equipe para treinar esses servidores em dados? Na verdade, ainda não contratamos ninguém. Nós vamos fazer com as nossas próprias bases técnicas, onde nós vamos convidar pessoas externas fora da SESP para realizar o workshop, para a gente elevar o nível de consciência desses servidores e os próprios servidores do núcleo de governança de dados vão realizar esse treinamento e essa alfabetização desse grupo selecionado. Para o próximo ano, 2025, pensamos, sim, em fazer uma parceria com o FMG, com esse núcleo que eles têm lá de inteligência e de dados, para fomentar essa literacia em dados. Tem dinheiro para investir em TI na saúde? Tem dinheiro, tem bastante dinheiro. É uma parte positiva. Então, para o planejamento que nós temos que entregar nessa sexta-feira, a gente está realmente fazendo um trabalho bem cuidadoso e investir realmente no que faz sentido. O que hoje nós conseguimos ter essa visibilidade desse investimento, porque a gente fez uma parceria junto com a assessoria estratégica, então a gente conseguiu mapear os principais projetos estratégicos para que a gente possa direcionar nossos investimentos para essas atividades que vão agregar mais valor para os servidores, consequentemente para os cidadãos. Mas aonde que vai a principal recurso da saúde em TI? Vai na parte de dados. Nós temos um grande projeto, uma grande iniciativa, que é a Rede Mineira de Dados de Saúde, que é a RDS Minas Gerais. Essa RDS, como a gente tem um estado muito grande, com muitos municípios, tem um desafio muito grande da interoperabilidade dos dados. Com esse projeto, visando que a segurança dos dados é primordial para a saúde, por essa particularidade de dados pessoais e serem sensíveis, nós vamos utilizar tecnologias bem robustas, como o blockchain, para a gente garantir que essa segurança seja de ponta a ponta. Já começou a contratação da tecnologia? Já temos até POC, nós fizemos não somente com a SES, mas também com a FEMIG. Estamos iniciando uma POC com a Prefeitura de Belo Horizonte, com a Prefeitura de Ribeirão das Neves. Nós vamos ser o primeiro estado do Brasil a interoperar com uma rede privada. Nós já estamos evoluindo essa conversa com a Unimed BH para a gente ter acesso à parte de prontuários e fazer essa interoperabilidade. A desceragem da Ribeirão das Neves. – Estadia do Brasil.